E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos, obrigado de coração pelos 517 mil inscritos Deixe nos comentários top 5 ou top 10 de MC que você mais gosta que o canal RimaSoloHD Tamo junto, é nóis, então bora lá reage as batalhas do Dudu Não me estressa, cê falou a besta, só falou a merda Não importa quanto time, é sem providência, que eu sempre entro na hora certa Independente de roda ou lugar, cê acha melhor, né, questão de se achar É uma questão, você sempre sabe que eu tô aqui, enquanto você tá batalhando e eu nem sei onde você tá Ou, ê, esse nível é tão incrível, como você acompanha, se apoia junto com o beat Uou, voltou no meio do kit, eu tinha uma quebrada tão forte que cê achou que era o repeat Ou não, era só tudo rimando, isso são 4 versos, mano, isso é prepotência de verdade Cê quer ver o que é potência, só botar o pé no acelerador, cê sai dessa cidade Bravo demais, mano Você é o Russell, mano, o que agora não embrasa, você realmente tem a total convicção Que quer falar de potência, logo comigo, o piloto da NASA Você não vai o rosto de máscara, tá ligado, mano, o que agora o Max não entende Até porque o meu freestyle tá muito além da NASA Mano, tô a passos à sua frente, você não tem potência, meu mano, você não é fukete Até porque cê sabe que cê não é um freestaleiro Você pode se achar o cara, mas foda de tudo, eu sou o Sputnik, pô, eu que cheguei primeiro G.R. Sputnik, cê chegou primeiro, na 12, eu vou te explicar como é que é Cê é piloto da NASA, os menorzinhos de passar rapidinho, cê eu tô de XRE Grabo demais, mano, Dudu amassou nesse round, meu Porque se o baile tá comendo, eu e o coro tá dançando, o Marco tá falando, meta, mas tá lá pra baforar Tá ligado, pode pá, aí o cara chega assim, só tá lá pra afilar Você pode falar, mas não é banco, G.R. é, eu sou foda, empina a boca do pé no banco Empina a moto com dois pés no banco, Dudu empina a moto com os dois pés na sua cara Eu tava com ação, enquanto vocês iam perguntando se tinha um ló de 5 e era da rara Então, o papo não tá, Dudu se tá marcando o dedo que a roupa é outra, rapaz Porque o papo é bem indiferente, então é melhor você não pagar de pagozinho, porque é da ponte pra cá Eu faço pegar minha, mato, mano, não importa, meu amigo, eu tô passando nessa porra, faço drift a lama Você falou, tá mais pra motoqueiro, fantasma, seu corpo pega fogo e você vira combustão espontânea Ou você pode falar tudo que eu tô falando, pra ser sincero, mano, então olha esse oriente É tipo motoqueiro, fantasma, você é um motoqueiro, eu sou um fantasma e cê sai da minha frente Motoqueiro sem plasca, pistola com numeração raspada É aquele famoso cara que passou pegando chama, botou fogo na sua casa e a polícia até hoje não viu nada É todo suero, eu sou melhor que seus amiguinho, então, e se você quiser me trombar, arruma confusão comigo Se é uma radeira, melhor eu só vou Pode botar fogo dentro da minha casa, não importa, porque cê sabe que eu não entendo as paradas que você mana Você fala um monte de merda, só tem o Globo Ritor, eu sou superação, bota fogo, eu virei nego drama Então, a minha rima é uma rima, mano, agora é partida É tipo o Negro Dama, destruíram minha casa, foda-se, eu tenho o Orochi pra me dar várias camisas Vai que quando eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo É igual Bob Esponja sudando os cara com a síndrome de estrela Lula Bolusco inveja nos outros Você ganha a revolta, mas agora a mano joga o praga Jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga Mano tá falando uma meta, mas faz um tempo que eu queria dar um papo pra tu Falando de emoção, chego em casa triste, escrevendo o querido diário De novo eu tomo uma surra pro Dudu Esse cara fala muito mano, ele fez um monte de perguntas, foi de retórica Ele tá falando, te acompanha, tipo, no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, você não era meu amigo, a temporada, você tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro A DM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Rap de mensagem, então segue seu torpedo Tudo falando, falta pra vida aqui Tudo tá mandando, eu te pusei Dime que nesse MC, bravo, sabe que eu me livro Dando sinal, premissite, aparência e tô vivo Eu sou uma antena, tipo antena Eu sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só pra não gostar, eu te escrevo Isso, mais do que isso mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi nem enche barriga Mas me encheu de milhões Mata esse cara no trap, eu não sei Você joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão, te ensino, sou sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não precisei, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, me ganhar essa batalha Que sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, o talento você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia Eu vou matar você sem baguado, sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei, ele me torna em um Não sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo, o J-Luke tá chegando na levada Mano, me partilha seu espaço Mano, você tá falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano Eu lembro que você até falou que era sensei Manda você falar que é sensei Mano, você tem dado que você manca Mano, você tem dado que você manca Mano, esse cara, sua boca é que é Faça preta, não se naça, faça branca Você trabalha, se torna um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, espírito santo nunca foi visto Hoje em dia, sabe que é tudo louco Olha o que esse cara fala Mano, repara-te quem de Lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Sem alegria, muito bem Se é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de visualização Mano, você abençoa o sujeito homem Espírito santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com meu nome Mano, isso é mentira Cê sabe como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe Que eu grito Dudu, você não pode com a gang Cara, tá no meu estado Tá falando merda Cê corre perigo Disse o cara que cê é conhecido Como quer comparar tu comigo Mano, agora pode pá Cê pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora cê vai pelar Não paguei a minha passagem Cê sabe, te mato E você fica só Realmente a gente é comparado Mas ser comparado Não quer dizer que eu sou pior Tá ligado, mano? Então pode pá Realmente a Atlantica pagou Minha passagem Vim no seu estado Aqui pra te matar Mais calmo desse jeito Ah, é, u, é, mano Vamos mais calmo Calmo, calmo mesmo Mano, quero ver esse liga Cheia look vai chegando agora Mano, mas você arrumou briga Você viu? Calmo, mano E você arrumou briga Cheia look te matando Com a levada camomila Na verdade, mano Calma aí Cê sabe que agora eu mati você Gelado Então fica frio, aí Acabo contigo na construção 70 só que você look Segue porque você não manja Dibromisação Relaxa que gelado Sempre eu tô Faz menos 15 aqui no Palo Sul Com aquele flow camomila Eu te indico os ativa Pra ganhar do Dudu O meu flow é sempre opióide O seu da mão é tipo Malorfina Mas o meu vice é igual mescalina Vende na boca igual cocaína Enquanto os emis Se quer só flow Não dá show Turma, um palco no assunto é rimo Tato de escola quando eu piso em inverno Todo momento cê não tá entendendo, mano Tá ligado que o Eduardo tá congelado Mas aí vou te mandar de colado improvisado No final desse round é hashtag chateado Sem hashtag eu não posso Mas sabe que vou ter que focar bem nessa resposta Seu dênis tá descolando a sola Eu vou te dar um Jordan É muito confortável pisar em bosta Eu sei, eu tô usando isso há muito tempo Mas sabe... É, cê tá ligado, mano Você quer que não fala nada Sabemos, mano, que se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e no do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando esse mano tá, esse beat é o caralho Eu sou independente do próprio beatman O próprio beatman é mais pro mal Penso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos luzes Eu tô lá na minha casa, batando no Fritz Luz Ei, ponta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê faz é o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo FL20 Ei, só que você é muito hit, jota mano Ei, cê tá ligado, é esquinge, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutilup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frutininja É Frutininja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que eu alfaco Tá sem cor, ei, pode vir com o sol de um macho negrão Ei, me traz um cigarro que eu dou um trago E se me der uma faca, fazer um mato Você e o Bolsonaro E essa aqui é meu terceiro Ei, eu falo besteira, mas alguém se passa de uma carruela Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo Porque é um cabelo no deserto Ei, pra você não é hip-hop, é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes pra cada vez Você tá ligado? Só que esse cara aqui não é Hilary Clinton Só que no mundo imaginário, ele quer ser um Hilary É, é uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trombetário Não roubaram o meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, muscula, favela e morta o peceu Não é Hilary Clinton, você nem viu Se é três espiãs, piana, pode ser de pé, benefício Então rapaziada, isso aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho rapaziada Deixa nos comentários top 5, top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Eu sou o HD, tamo junto, é nóis, falou